A Galeria da Caixa Econômica Federal está apresentando 22 obras do artista plástico Januário. Januário, há quantos anos você vem se dedicando à pintura? O Márcio já há 28 anos que eu tenho dedicando à pintura, desde o início em que eu fui descoberto no campo dos Afonso, lá em Macho Hermos, pelo coronel Délio de Matos, então, lá, comandante, né? Hoje ele é um brigadeiro, né? O nosso ministro aeronáutico, né? É uma pessoa que eu dedico toda a minha carreira a ele, que me ajudou muito, meu pai artístico, né? Nasceu todo mundo. Conta pra gente um pouquinho essa história, como é que foi? A história foi muito engraçada, porque o brigadeiro Délio, ele viu os meus quadros durante o jantar na casa de um tenente, uma senhora de Dona Ruth, né? Então, ele se interessava pelo quadro e perguntou de onde, quem pintou aqueles quadros, que eram bonitos. Aí ele falou assim, olha, Januário, o Délio, esse quadro é de um rapaz da base, um soldado de lá, da nossa base. Ele, então, quis me conhecer. Aí me chamou do gabinete, nessa segunda-feira, eu fui lá e ele falou, você é um artista, né? Você tem que dar baixa do quartel e você é artista e vai morar na casa de minha filha Estela, na Gávea, e você vai estudar pintura e eu vou cuidar de você. Me adotou simplesmente como artista. E aí você começou a estudar e como é que foi? Aí pra frente foi aquele empurrão grande, né? O que eu comecei era dar tudo de mim, entre os trabalhos de copeiro na casa de Dona Estela, eu estudava também. Ela me colocava livros pra me estudar, dava acesso à biblioteca, à pinacoteca que tinha na casa deles e tudo, né? E os amigos que me apresentavam, que eu falava sempre assim, Januário, quando eu tenho um jantar, traga os seus quadros e mostra pras pessoas, pras minhas amigas. Sempre mostrava e acabava ficando com um quadrinho meu. Foi muito legal esse processo. E depois, quando eu vou fazer um salto agora, né? Porque o Délio aí, quando foi para... é... designado para ser a Taché Delé em Paris, ele foi coronel, né? Aí eu disse, Januário, você vai tirar pra França, você vai ser um artilário, um gás de exercício, você vai pra lá. Aí arranjou pra mim passagem, roupa, toda aquela indumentária, né? Pra mim, eu cheguei em Paris, já assim, como um sonho, né? Cheguei, é só assim, é só uma coisa que eu quero que você faça comida pra gente. Você faz? Bom, tudo bem. Eu sabia servir mesmo, mas eu poderia fazer um feijão com arroz, umas coisas. Eu fazia as comidas pra eles e tudo lá. E era o mesmo processo, continuava a mesma coisa, me ajudando sempre. Então eu podia ir ao Museu de Arte Moderna em Paris, eu visitava o Museu de Jodepome, né? Os impressionistas, né? E essa viagem foi determinante pra você? Foi determinante, foi marcante na minha carreira. O Délio foi incrível. Eu não sei o que eu posso, só Deus pode ajudar a ele. Daqui a pouco a gente volta com o Artista Plástico Januário. A gente volta a conversar com o Artista Plástico Januário. Januário, a religião sempre esteve presente nos seus quadros? Sempre esteve presente nos meus quadros, desde o momento em que eu descobri que a vida é muito bonita quando a gente crê em Deus. Eu aprendi a acreditar em Deus na minha cidadezinha, em Dois de Goiânia, lá em Minas Gerais. Eu fui coronha de igreja, eu dava as missas, né? E daí essa coisa foi alimentando em mim. E eu aprendi muito com São Francisco de Assis, com todos os santos do meu devocionário, né? Então eu continuo fiel a eles, nos meus quadros. E tem uma particularidade engraçada nos seus quadros, que você me disse, que eles não têm céu. Por quê? O céu, nos meus quadros, a não existência do céu é porque eu busco, ainda eu continuo buscando o céu. Eu acho que o céu é lindo, eu sei que ele existe. Minha mãe já está lá e tudo, eu sinto muita falta dela e eu gostei de estar lá no céu. Desde criança eu pedi isso, eu quero estar no céu. E além da religião, quais são os outros temas que você, como uma pessoa do interior, tem trazido para os seus quadros? Pois não. Outros temas eu já pesquisei as linhas de umbanda também, já passei pela, quer dizer, o sincretismo religioso, já pintei muito. Os temas populares, né? E pintei também mitologia, mitologia grega. Temas, digamos assim, do nosso folclore, já pintei muitas outras coisas, muitos. Já listei e substirei muitos livros de poemas, inclusive da Annelisa Gregor e Exiomo, editora José Olimpio, viu? E já editei o romance Capela dos Homens, de Benito Barreto também. Eu gosto muito de ligar na literatura e ao cinema também, que eu já fiz filme com cenógrafo, viu? Agora, rapidinho, que nós estamos acabando. Você doou um desses quadros para o GAPA, né? Eu doei, posso mostrar, esse quadro aqui. Eu doei esse quadro para o GAPA, que chama-se Etnia Brasileira, para ajudar a esses aidéticos, né? Para que eles não sofram tanto mais. Quem sabe eu possa aminorar um pouco o movimento deles com essa doação. E eu queria, ao terminar a nossa palestra, agradecer ao apoio cultural da SAC Seguradora da Caixa e a promoção também da Caixa Econômica Federal e esse espaço que me foi concedido para essas pessoas que, quando estiver visitando a Caixa, venham, que é muito bom aqui, né? As pessoas têm sido muito bonitas e gratificantes. Obrigado a vocês também. Obrigada a você, Januário. Quem quiser conhecer as obras de Januário, está aqui na galeria da Caixa Econômica Federal, no Shopping da Gave. E, de novo prêmio cultural da Caixa Econômica Federal, no Shopping da Gave. E, de novo prêmio cultural da Caixa Econômica Federal, no Shopping da Gave.